Seguidores e leitores de O Popular, na semana passada eu estive neste shopping e perguntei a quem estava aqui o seguinte Se a seleção do Brasil é a seleção brasileira, a seleção do Catar é a seleção... Deixar isso para o senhor, viu? Não lembro, acho que eu já ouvi, mas eu não lembro Catar é assim? Tataleira E aí, gostou das respostas? Eu adorei! Mas segundo a gramática normativa da língua portuguesa, atenção, a seleção do Catar é... A seleção do Catar é catariana, ou também chamada catarense, é isso mesmo, catariana ou catarense Esse ano que é isso, tá? É o mesmo ano de australiano, de marciano Toca aí o João Mineiro e marciano E o ense, cuidado, não é catarinense, é cataense É o mesmo ense daquele que nasce em Santa Catarina Só que não é catarinense, é catarense Muita gente tem falado em catare, já ouviu a expressão catare? Bem, embora esteja de acordo com o vocabulário ortográfico da Academia Brasileira de Letras Catare não é muito recomendável não, até porque está contra a grafia da norma culta Catare teria que ter assento no ar, assim como táxi Então, melhor mesmo é dizer catarense e catariana É isso, se tiver alguma dúvida, mande aqui pro nosso português expresso do jornal O Popular Que eu responderei a você